Tô descendo, tô descendo aí, Lenon. 500. Já é. Boa tarde. Boa tarde. Salve, salve. É o seguinte, aqui é a gang do Trap, tá ligado? É o gang do Trap, o Trap é nóis. Tá ligado, tá ligado. Você... Nossa, fala mesmo. Valeu, valeu. Você tá pegando aqui? Morreu um, morreu um. Ô, motor, ô, motor. Sim, sim. Você consegue me deixar ali? Ih, só peguei outro chamado aqui, mas... Caralho, para você... Não consegue fazer uma boa, motor? É, mas eu peguei outro chamado. Demorou, demorou. Eu não queria falar com você mesmo, otário. O que é que deu? Vai embora. Tô de empurra. Piquei, ó. Para o... Louca! Vocês gostam quando chamam de louca! AK-47 é o porte do homem! Tchau.